Bora, vai, puxa o meu bateu, vai, 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 se marca é bom viu, diferente Depois de 13 anos ela ressurge das cinzas, gordito marca aí e agora vai embora É contigo, eu conto você, eu você, posso ir? 1, 2, ro-di-pa-la Vai, 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 vai E fica, olha a chuva o recinto Agora eu vou te pegar, dizer, te levar pro meu apê Te fazer ruim, fica até o dia Esse pique é muito bom e é fácil de aprender